Sendo comunitário, Itusabará está aqui na Gomes de Freitas, em frente ao número 140, um restaurante. O fedor é horrível no local, inclusive estão perdendo clientes. Aqui o esgoto está só aberto e já é antigo esse problema. Já no passado vieram aqui e limparam, mas não adianta só limpar porque simplesmente o esgoto volta o mesmo problema. O problema estiveram ontem na prefeitura para falar com o engenheiro do DEP, não foram atendidos e não vêm resolver. Já existe protocolo. Então, Ramiro Rosário, você que é o secretário municipal de serviços urbanos, já que o pessoal seu não consegue resolver o problema, eu estou lhe mandando esse vídeo e postando nas redes sociais este problema. A prefeitura tem que resolver. Fora que alaga aqui a avenida em dias de chuva e alaga bastante. Então, por favor, pagamos os impostos e queremos soluções dos problemas.